Fala minha galera, e ai meus inscrividos e inscrividos do canal, Fábio e Viana, pessoas que estão aí na Cota Velha Eu estou chegando para falar para vocês aqui sobre armadilhas da vida, né gente? Isso vai ajudar vocês muito E ai gente, como é que está vocês? Gente, eu sou Fábio e Viana E estou aqui para falar para vocês sobre armadilhas da vida, né gente? Aqui eu tenho conteúdo sobre plantas, que aqui na verdade tem vídeo de música e de animais, né gente? Eu sou músico e admiro muito os animais e as pessoas que cuidam deles também, né gente? O que eu quero falar para vocês hoje? A gente, quando a gente chega em algum lugar que a gente é mal tratado Que algumas pessoas atacam a gente até com palavras de baixo calão, a gente fica na área de defesa Beleza, a gente já sabe que a gente não pode não lugar para a gente E quando a gente é pego por surpresa por um elogio, né gente? Porque quando o assunto é elogio, a gente é indefesa, entendeu? Tem gente que fala que você sumiu, que nunca mais te viu só porque quer pegar alguma coisa sua É bom a gente ficar atento a isso, os elogios exagerados, né gente? Volto a repetir, é uma frase que todo mundo tem que colocar na cabeça Todos nós ficamos na nossa área de defesa quando somos atacados Mas somos indefesas quando vem um elogio inesperado Então a gente tem que tomar cuidado com isso Até para você dizer sim para as pessoas, para você dizer não, tem que tomar cuidado Você falar não para a pessoa que você não gosta é fácil demais É a coisa mais fácil do mundo E quando a pessoa que você gosta, você fica sem jeito de falar não E muitas vezes você fica numa situação complicada Então é bom analisar isso Você tem que falar não, tem que aprender a dizer não Seja filho, mãe, pai, porque às vezes você não pode, gente Às vezes você vai entrar numa situação complicada E volto a repetir, quando o assunto é elogios Quando a pessoa que a gente gosta e tal, a gente fica indefesa Às vezes a gente entra numa complicação porque não sabe falar não para os outros E às vezes é dominado por um elogio Então eu volto a falar, tem gente que elogia você só para tirar proveito das suas coisas Isso é uma armadilha que a vida tem, né gente? Então é bom a gente ficar atento a isso Começou a elogiar demais, você... Se imagina que faça por merecer Será que isso é uma realidade ou eu estou indo cair numa armadilha? Então é bom você lembrar sempre disso Armadilhas da vida, principalmente os elogios, né gente? Porque a pessoa cai facilmente Se você estiver despreparado Eu recomendo você analisar Chegou com o elogio, analisa bem Antes de você cair numa armadilha que a vida traz Isso é bom a gente ficar atento a todo momento, né gente? As pessoas atuais não ficam velhas Até as confraternizações que tem no final de ano Você não vê aquela pessoa assim Ai, aqui na empresa todo mundo é igual Desde o diretor até o porteiro Até a pessoa que faz a faxina Não é não Vocês me desculpam, mas não é Eu já participei de várias reuniões, de várias empresas Eu sempre vejo as pessoas que falam isso Nesse momento da reunião, sabe o que é que me dá vontade de dar risada? Porque as pessoas que falam de uma coisa muito Elas não são aquilo Então, fica atento Tá todo mundo bem, sem indiferença Mas quando você, até se você for trabalhar numa empresa Ficar falando aqui todo mundo é igual Meu amigo, não traga isso aqui pra dentro não Você vai sofrer demais Então, fica atento a essas coisas Essas armadilhas que a vida traz pra você, certo? Se inscreva no canal se você não for inscrito Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo O que você acha dessa ideia Deixa aí embaixo que a gente responde pra você, né gente? Ótimo dia, até a próxima O que você acha dessa ideia